Olá pessoal, boa tarde a todos. 17 horas e 3 minutos do dia 6 do 3 de 2014. Começando aqui minhas análises. Vocês devem ter percebido aí que ontem eu não fiz nenhuma análise. É verdade, eu pulei o dia de ontem. Mas vamos lá, vamos continuar de hoje. Ontem foi meio dia só, não aconteceu grandes coisas aí na bolsa, o volume foi pequeno, etc. Vamos começar de hoje, quinta-feira, dia 6. E vamos ver aí primeiramente o que está acontecendo, como sempre lá fora. Mas antes, tenho que pedir para vocês aí que não estão inscritos, fazer a gentileza de se inscreverem aí no canal para receber uma notificação cada vez que eu postar este vídeo. Contato comigo em onda3trader.gmail.com Informações sobre curso, não tenho data próxima ainda marcado, mas estão lá as informações sobre o que é o curso, o que eu dou, o que eu passo para vocês. Ondatrêistrader.wordpress.com Muito bem, vamos ver aqui o que está acontecendo. Dow Jones, Dow Jones subindo, recuperando aí, batendo cabeça ainda nessa região aqui toda. Não passou, não ultrapassou isso aqui ainda, né? Diria ainda. Então, por enquanto, fica difícil falar alguma coisa aí, tá? Pode estar fazendo uma lateralização grande aqui neste miolo. Neste meio aí, ele pode subir e descer aqui quanto for possível, né? Bater cabeça aqui, voltar, pode vir até aqui embaixo. O que eu duvido, por quê? Porque as médias móveis estão apontando para cima, 72 acima do 305. Está acima da 72, então para mim está ótimo. Está de bom tamanho e está subindo, ok? S&P. O S&P também já fez um novo topo. Eu sempre falo que eu confio mais, gosto mais do S&P como referência. Já fez um novo topo, continua a sua subida. Está aí a 72 apontando para cima, 305 também. Uma grande abertura, o distanciamento entre ambas. E eu acho que vai continuar subindo, como eu tenho falado faz tempo para vocês. Mesmo quando vazou aqui para baixo, entre a 72 e a 305, eu falava para vocês que tinha que aguardar, sinal amarelo, etc. Mas quando passou aqui para cima, eu já dizia para vocês que iria fazer um novo topo, que eu achava que fosse fazer. E foi. Não tenho bola de cristal, mas a leitura que eu fazia do gráfico naquela ocasião era esta. Vocês podem ver as gravações anteriores aí que estão lá. E aqui no DAX Alemanha, eu falava para vocês que poderia estar fazendo uma lateralização, como eu falei do Dow Jones, nesta região. Se não, nesta aqui, pessoal. Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado aí, se fosse um papel que eu estivesse trabalhando. Claro, está acima da 72, está acima da 305, as duas médias apontando para cima, está em alta. Agora, tem que tomar um pouco mais de cuidado aí, porque está em uma lateralizaçãozinha ainda, ok? Como o Dow Jones. Olha aqui, o Dow Jones também, marquei aqui para vocês, né? Então, fica meio complicado. Ele pode bater a cabeça aqui em cima e voltar, como pode varar e fazer novos topos. E eu acredito num novo topo. Muito bem. Vamos ver aqui os nossos gráficos, que é o que importa, porque está completamente diferente. Estados Unidos só sobe e aqui só cai. E está fazendo mais de ano isso, né? Muito bem. Aqui, como vocês podem ver, eu já deixei marcadinho aqui. Estive vendo um pouco mais cedo aqui. Olha, tem uma lateralização aí, pessoal. Se eu tivesse que apostar, e eu estou falando isso desde aqui, acho que quarta-feira, dia 19, deixa eu ver. Eu apostarei que vai furar para baixo. Por quê? Primeiro, as médias estão 305 acima da 72. Apontando para baixo as duas médias. Teve mais toques aonde aí, se a gente fosse apostar embaixo ou em cima desse retângulo? Aqui teve dois toques na parte de cima. E aqui teve já um, dois, mas teve vários outros aqui próximos, né? Diferente daqui, que tem um distanciamento grande ali de cima. Então, lendo isso aqui, eu tenho que apostar em alguma coisa. Se eu tivesse que apostar, eu não apostaria em nada enquanto está aqui dentro deste retângulo. Mas, se eu tivesse que apostar agora, fosse obrigado, alguém encostasse uma arma na minha cabeça e falasse aposta, eu ia apostar aqui bem para baixo. Então, muito cuidado aí, tá, pessoal? Pode ir para qualquer lado, olha lá, pode ir para qualquer lado, mas enquanto estiver abaixo da média móvel de 72 pedidos que está passando aqui, na região dos 50 mil pontos, eu vou apostar que isso aqui vem para baixo, tá? Muito bem. Petrobras, o que está acontecendo com o Petrobras? Ah, hoje subiu, desceu, subiu, desceu. É, tá, indo zero a zero, não foi para lugar nenhum. E é a mesma coisa que o nosso índice, tá? Posso até traçar aqui, acho que já tracei isso antes para vocês. Apostaria que vem para baixo e já furou aqui para baixo, tá, pessoal? Tudo bem, está vindo para baixo, tá? Média móvel apontando para baixo, 72 abaixo da 305. É queda, está vindo aí para baixo, não mudou nada, tá? Vale 5, vale 5 também é o mesmo caso, está vindo testar aqui esse fundo anterior, se passar isso aqui para baixo fica mais complicado, pode cair mais. E 305 acima da 72, as médias apontando para baixo, caindo, eu tenho que acreditar que vai continuar caindo. Se bem que pode parar por aqui, nesta região que ela está agora, vocês veem aqui que não fez um fundo maior desses dois últimos dias aí, pode ser que dê uma recuperada até a média móvel antes de cair de novo, né? Ou se continuar subindo, passar 305, pode virar e continuar subindo. Eu não acredito nisso, eu acredito em queda neste momento, tá? Posso mudar minha leitura amanhã ou depois. Agora, tenho que acreditar na queda. BBS3, BBS3, também acredito na queda. Ah, mas estava subindo aqui, esse pouquinho aqui, os últimos dias, 4 dias aí subindo e tal. É, realmente, pessoal, deu até uma entradinha aí para quem gosta desse tipo de entrada, tá? Ah, mas eu não vejo essa entrada, por enquanto eu acho que vem para baixo, tá? Posso traçar desde aqui, olha, para cá, olha, se ultrapassar essa LTB, não está muito bem traçada, a gente pode até tentar alguma coisa, mas eu não vejo isso por enquanto. As médias móveis estão cruzadas aqui para baixo, 305 agora acima da 72. Então, se eu fosse fazer alguma coisa, eu iria esperar pelo menos passar esta resistência aqui, olha. Média 72, topo, topo. Então, tem que passar isso aqui para tentar alguma coisa. Como a 305 está muito próxima, eu já esperaria passar a 305, ou seja, aqui os 23 reais. Antes disso, não faço nada, tá? Melhor esperar. BBDC4, o que está acontecendo? Bradescão. Bradescão superando aqui a média móvel de 72, que a gente tinha dado a entrada por aqui, né? Entrou por aqui, ou mesmo por aqui, o stop estava aqui embaixo, já falei, bateu aqui, vende 50%, continua com 50%, passa o restante da posição para o preço de custo, né? Se não, já para baixo desta vela aqui, olha, que eu estou marcando aí, né? No pé desta vela aqui, 26,49, é um bom stop. E deixa aí, já vai saindo o lucro de 50%. E se voltar aqui amanhã ou depois e pegar o stop, não tem problema, entra de novo daqui para cima, se for o caso, tá? Eu faria isso. Itaúsa, está um gráfico complicado, não abriu ainda, ok? Está um gráfico complicado de se operar, já cantei a bola para vocês faz tempo disso, eu acho que está uma lateralização grande aí. Acima dos 8,60 é uma tentativa, com mais segurança é acima dos 8,80. E eu fico só olhando para ele, tá? Tem coisa melhor para se operar aí. Pomo 4 também continua vindo para baixo, veio testar esse fundo aqui, tentou uma recuperação, não foi? Está lateral aí agora, eu acho que tem que aguardar, média móvel apontando para baixo, a 72 abaixo da 305. Tem que aguardar passar isso aí, pessoal, por enquanto eu tenho que acreditar que vai cair mais. Pode recuperar, pode recuperar a qualquer momento, mas se for para tentar alguma coisa, daqui dos 5,20 para cima. Antes disso, não. Elet 6, Elet 6 também continua vindo para baixo, nada a dizer, abaixo da 72, abaixo da 305. Esse aqui as médias já nem chegaram a descruzar aqui, estão cruzadas para baixo já faz tempo. Acredito que vai continuar caindo, tá? Minha leitura é essa. Gafisa, Gafisa tentou uma recuperação aí, não foi para lugar nenhum, agora entrou numa grande lateralização, uma média lateralização, vocês podem considerar isso aqui, ou podem considerar aqui uma lateralização maior ainda. Quem quiser considerar isso aqui também pode. Aqui, desculpa, vou ter que traçar daqui, né? Vou poder pegar lá. Então, tem 3 lateralizações aí, maior, média e menor. Então, se é para tentar alguma coisa em Gafisa, é agora acima da 305, se superar aqui os 3,40, 3,40 e pouco aí, tá aqui. Fora isso, não dá. Só que o stop vai ficar longo, vai ficar aqui ou aqui. Então, eu acho que não é vantagem nenhuma entrar num papel de 3 reais, 3 e pouco aí, e poder tomar violindade a qualquer momento, tá? HGTX3, HGTX3 também continua caindo, está dando uma recuperaçãozinha, pode vir até a 72, sem dúvida nenhuma. Eu acho que deu entrada por aqui, sim, com stop aqui embaixo. Dá para mudar o stop? Dá, dá, mas fica complicado colocar stop aqui no custo, né? Está muito próximo. Eu já colocaria? Eu já colocaria, porque eu acho que o mercado não está se sustentando com muita força aí. Então, eu já colocarei meu stop aqui para não perder mais, tá? BISA3. BISA3 está flutuando por ali ainda, não foi a lugar nenhum. Vocês podem ver, eu já tracei isso aqui antes para vocês e falei exatamente esse termo. Está flutuando por aqui, deu esse gap enorme aqui, né? E aí, está aqui. Não está indo para lugar nenhum. Então, muita atenção aí. Eu acho que isso aqui pode vir para baixo também. E BRMOLS, BRML3 que eu falei para vocês, lembra que eu falava para vocês? Está aqui traçado ainda, superando esse retângulo da entrada, ou seja, acima de 72 aqui deu entrada. Já é para colocar o stop aqui no valor da entrada, para não perder. Ah, e se vier tomar o violinado? Tomou o violinado, não perdeu nada. É melhor tomar o violinado do que perder. Violinado no 0x0, eu quero dizer. Não quero dizer no stop, né? Porque violinado no stop é terrível, né? Vem aqui para baixo, pega no stop que estava aqui embaixo, ou estava por aqui, não sei se fizeram. Ou aqui, né? Toma o violinado, depois o negócio sobe e começa a dar lucro, né? E aí, dançaram, porque colocaram o stop, deixaram o stop lá embaixo. Eu prefiro já passar o stop para o preço de custo. Se isso aqui atingir a 35, sai com 50% da posição e subo o meu stop. Se não, fico por aí e não perco nada, tá? Então é isso, pessoal. Acho que por hoje é só. Nós já vimos aqui a Vale, também estou achando que está caindo. Petrobras também acho que está apontando para baixo. E o nosso índice está numa lateralizaçãozinha boa, apontando mais para baixo do que para cima. Então, muita atenção aí para quem for operar comprado. Porque o mar não está para peixe aí, na minha opinião, tá? Eu não trato aqui de vendas, mas só para vocês ficarem cientes. Deu que tinha dado venda aqui, já no índice, né? Deixa eu marcar aqui, que não está marcando aqui, ó. Nesta região, ou no máximo nesta aqui, tá? Então deu, quem quisesse aqui também. Deu 3 ou 4 chances de venda aí do índice. Com o stop primeiramente aqui em cima, depois aqui, depois aqui, né? E agora, quem vendeu lá, claro, já baixou o stop pelo menos para cá, né? Nesta região aqui. Então já está no lucro. Mas eu não trato de vendas aqui, eu trato só de compras, que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Muito bem, pessoal. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Espero que tenham tido um bom carnaval aí. E amanhã a gente está de volta, ok? Até lá então. Então, muito obrigado a todos.